Se Liga Na Batida 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 Novinha quando escuta fica louca pra dançar Quando escuta o meu som e começa a rebolar E essa aqui eu vou mandar pra novinha dançar Segura essa pedrada que agora eu vou lançar Novinha quando escuta fica louca pra dançar Eu digo assim E joga o rabetão no chão, joga o rabetão no ar Segura essa batida que o playazin vai mandar E joga o rabetão, e joga o rabetão pro ar Segura essa batida que o playazin vai E joga o rabetão no chão, joga o rabetão no ar Segura essa batida que o playazin vai E joga o rabetão, e joga o rabetão pro ar Segura essa batida que o playazin vai mandar Show! Mais uma noção, vem na show! Bora meu parceiro, pelo e com o roseiro, a barra Nossa, pelo Ceará, tamo junto assim, ó Eu digo assim Essa mina é louca, diz que bate com vontade Com segunda intenção, ela tá cheia de maldade Disse que transou comigo, que pensou muito mais Não para de falar, e agora como é que faz? Não para de falar, novinha, como é que faz? Não para de falar, novinha, como é que faz? Minha amiga me falou, como é que é foder contigo que ele bate, bate com vontade Essa mina é louca, diz que bate com vontade Com segunda intenção, ela tá cheia de maldade Disse que transou comigo, que pensou muito mais Não para de falar, novinha, como é que faz? Não para de falar, novinha, como é que faz? Não para de falar, novinha, como é que faz? Minha amiga me falou, como é que é foder contigo que ele bate, bate com vontade E é DJ Eric, o moral dos paredões, tamo junto, rapaz Sérgio Furtado, agora meu parceiro Cássio Tranca, tamo junto, rapaz E é pra balanço Repertório mais atualizado no Brasil, rapaz Chegando mais sucesso, menino Esse agar é tudo que eu fizer Eu convidei uma novinha pra chegar particular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria Eu convidei uma novinha pra chegar particular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria deixar Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só abojar vida, cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei 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 E é pra balanço Bora meu parceiro, maço gravações Bora meu parceiro, DJ, imersão E assim ó Eu convidei uma novinha pra chegar particular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria Eu convidei uma novinha pra chegar particular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair, o pai não queria deixar Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só abojar vida, cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Vai no sonho Bora meu parceiro, DJ, papai DJ Marcos, tamo junto, rapaz Bora meu parceiro branco, furacão vermelho Linei MP3 de Colinas, do Maranhão, tamo junto, rapaz Chegando mais sucesso novo Mais uma composição do meu parceiro P.L. Forrozeiro Lá de Massapê do Ceará E assim ó O piseiro começou Todo mundo louco Bebe do uísque E com água de cor Galera tá dançando O som do meu piseiro E essa aqui a hit vai tocar no mundo inteiro Danada tão dançando O som desse solinho P.L. Forrozeiro Jinto com o pré-azinho Tô lançando mais uma Pra todas as danadas Que gostam de mexer E balançar Rabitão, rebola, rebola E depois traba, então rebola, rebola Rebola e depois traba Então rebola, rebola Rebola e depois traba Esse é o movimento Pra tu fazer com a raba Então rebola, rebola Rebola e depois traba Então rebola, rebola Rebola e depois traba Então rebola, rebola Rebola e depois traba Esse é o movimento Pra tu fazer com a raba Olha Olha o salinho dos paredões, vai Bora paredão do Batuque, presta em Duque Maranhão Divulga aí, vai meu parceiro DJ Alex, vamos juntos, virei Piseiro começou, tô com muito louco Vou bebendo o isco, olha aqui com água de coco Galera tá dançando, olha no som do meu piseiro E essa aqui é hit, vai tocar no mundo inteiro Danada tá dançando, no som desse solinho Verrelo e com o roseiro, junto com o pré-azio Tô lançando mais uma, pra todas as danadas Quem gosta de mexer, eu digo assim Então rebola, 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 rebola e trava Rebola, rebola, rebola e depois trava Então rebola, rebola, rebola e depois trava Esse é o movimento, pra tu fazer com a raba Então rebola, 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 rebola e trava Rebola, rebola, rebola e depois trava Então rebola, rebola, rebola e depois trava Olha o solinho que vai tocar nos paredões, ó Vai meu filho! É o CD proporcional de Júnior, menino Olha o sucesso! Isso é caro, tudo que fala, meu filho! É o CD proporcional de Júnior, mas tá? É o CD proporcional de Júnior, menino É o CD proporcional de Júnior, menino